Quando Invocação do Mal foi lançado em 2013, ninguém poderia ter imaginado o sucesso que a série de filmes subsequentes, também conhecida como Universo Invocação do Mal, alcançaria. Os filmes contam a história dos dois caçadores de espíritos Ed e Lorraine Warren. Na primeira parte, eles investigam eventos misteriosos em uma antiga fazenda em Rhode Island e descobrem que o espírito de uma bruxa chamada Bathsheba está aterrorizando a família. Em nosso vídeo, demos uma olhada mais de perto em algumas das coisas do Universo de Invocação do Mal. Ao fazer isso, damos especial atenção aos pontos do filme que se baseiam em fatos reais. Estamos convencidos de que estas informações vão te proporcionar um fator adicional de, vamos chamar de, assustadorismo. Antigo Arnold State. Invocação do Mal foi o primeiro filme no chamado Universo Invocação do Mal. O roteiro é baseado nas experiências de uma família de agricultores de Rhode Island. Assim, não é surpreendente que a famosa casa se baseie também em um modelo de vida real, a antiga propriedade Arnold. Diz que os proprietários desta casa têm sido assombrados pelo infortúnio por oito gerações. Alegadamente, muitos deles morreram misteriosamente. Eles foram assassinados, enforcados ou afogados em um acidente. Os mais estranhos e conhecidos são os eventos filmados em torno da família Perron. O fedor insuportável subiu da adega sem razão aparente. E cada vez mais, o sistema de aquecimento falhou, de modo que os proprietários tiveram que descer regularmente para a nojenta adega. As crianças viram espíritos e foram atacadas por eles. Os novos proprietários. E esta casa de horrores foi vendida recentemente. Hoje em dia, parece pacífico e inofensivo. Mas os novos proprietários sabem mais. Diz que as portas são abertas ou fechadas como por magia. Ou que os artigos domésticos individuais desaparecem de repente. Estas ocorrências ainda não são preocupantes. Mas a história da casa até agora mostra que se deve sempre esperar o pior. É claro que é possível que todos esses eventos tenham causas naturais. E sejam tão conspícuos. Porque são esperados em uma casa amaldiçoada. No entanto, pensamos que estas são mais do que meras coincidências. E ao mesmo tempo, desejamos aos novos proprietários o melhor e boa sorte. A bruxa Bathsheba Sherman. Um dos papéis mais centrais no filme Invocação do Mal. É desempenhado pelo demônio maligno Bathsheba. Que aterroriza a família Perron. Com tantos eventos, este personagem também é baseado em um certo núcleo de verdade. Diz que Bathsheba Sherman viveu no século XIX. Ela foi condenada por ser uma bruxa e enforcada durante os julgamentos de bruxas de Salem. Outra lenda diz que ela queria sacrificar seu filho a Satanás. No decorrer disso, ela havia amaldiçoado todas as pessoas que iriam viver no futuro em suas terras. A antiga propriedade Arnold em Rhode Island. Segundo esta lenda, Bathsheba se enforcou em uma árvore, o que explica porque seu fantasma ainda assombra Rhode Island. A lápide de Bathsheba. Os fãs do universo Invocação do Mal certamente ficarão surpresos quando lhes contarmos que há também uma história aterrorizante por trás da pedra tumular de Bathsheba. Afinal de contas, a lápide não é tematizada nos filmes. Mas o horror não acontece nos filmes desta vez. Porque na verdade, existe uma lápide. O que deixa claro que realmente havia uma Bathsheba Sherman. Ela morreu em 1895, de acordo com a lápide, aos 73 anos de idade. O nome de seu marido era Judson. Com estas informações, não é particularmente difícil saber mais sobre a vida da suposta bruxa. Se você seguir esta trilha, você chegará às lendas já mencionadas. Se Bathsheba foi realmente culpada da tentativa de bruxaria, se assassinou seu filho e se enforcou, ou se ela foi executada, afinal de contas, não é de fato a questão. Pois já nos arrepiamos só de pensar no fato de que alguns elementos dos filmes Invocação do Mal são baseados em eventos reais. Porque, se parte disso for verdade, o que dizer do resto? Foto de Bathsheba. Além da lápide de Bathsheba e das lendas associadas, existem outras pistas para a existência real do suposto discípulo de Satanás. Esta fotografia, tirada no final do século XIX na propriedade Arnold, pode representar a única fotografia conhecida de Bathsheba Sherman. Acredita-se que a mulher ligeiramente à esquerda do centro do quadro é Bathsheba. Curiosamente, esta mulher está usando uma máscara de proteção, que infelizmente já conhecemos muito bem desde os dias do Covid-19. Presumivelmente, a causa também se encontra na autoproteção higiênica, pois afinal de contas, uma grande variedade de epidemias bacterianas estava assolando na época. Em qualquer caso, estamos fascinados em ver o modelo da vida real para a bruxa assassina desse universo. A assombração começa. Já lhe dissemos várias vezes que as histórias do universo Invocação do Mal se baseiam em grande parte em eventos reais. Mas, você sabia que os Warrens, os famosos caçadores de espíritos, também são baseados em exemplos da vida real? Ed Warren foi um ex-policial que se dedicou ao estudo da demonologia. Sua esposa, Lorraine, alegou ser capaz de se comunicar com espíritos e demônios. As tramas dos filmes Invocação do Mal são baseadas em suas experiências reais. Lorraine esteve presente até mesmo no conjunto dos filmes como consultora e teve especial cuidado para garantir que exageros dramáticos fossem utilizados apenas de forma seletiva e esporádica. Se você assistir aos filmes novamente com este conhecimento em mente, você certamente se sentirá muitas vezes mais assustado do que antes. Museu Warren Oculto O Museu do Oculto dos Warrens também era real. Aqui os dois caçadores fantasmas tinham suas curiosidades e tesouros em exposição. Muitas vezes eles guiaram os visitantes interessados através do museu e utilizaram essas oportunidades para divulgar seus conhecimentos sobre demonologia. Entre outras coisas, o museu continha um caixão que supostamente pertencia a um vampiro, a lápide de uma criança, numerosos tótens, máscaras e outros objetos assustadores e, é claro, a boneca amaldiçoada Annabelle. Este foi um dos destaques do museu e foi exibido em uma vitrine de vidro. Se os objetos mantidos no museu eram realmente de origem sobrenatural ou mesmo amaldiçoados, é naturalmente impossível para nós dizer. Mas sabemos que teríamos adorado uma visita. Infelizmente, Lorraine Warren faleceu em abril de 2019 e o museu foi permanentemente fechado. Esperamos que seja encontrado um novo proprietário que nos permita, mais uma vez, percorrer os horrores do universo Invocação do Mal. O Espelho da Invocação do Mal O Espelho do filme Invocação do Mal há muito tempo se tornou uma lenda. Os Warrens, mais conhecidos como caçadores de espíritos da série de filmes, tinham recebido este espelho de Stephen Zellner, de acordo com sua declaração, para garantir sua própria segurança. A moldura do espelho é ornamentada de forma incrível. Mas Stephen não viu o espelho como um objeto de arte. Ao invés disso, ele o usou para lançar magia poderosa. Quanto mais ele se concentrava no espelho e nos movimentos que se desviavam da realidade, melhor ele podia prever o futuro. Mas não parou por aí. Ele aprendeu a manipular o futuro. Seus inimigos sofreram infortúnios desagradáveis um após o outro. Mas o que Stephen não sabia é que, desta forma, ele estava convocando espíritos malignos que estavam fazendo as mudanças no futuro. E o que todos nós sabemos, com certeza, é que ninguém pode interagir com espíritos malignos sem pagar um alto preço por isso. O demoníaco macaco de brinquedo. Os Warrens possuem todos os tipos de objetos demoníacos. Um deles é um macaquinho de brinquedo, que se diz estar possuído por um espírito maligno. Mas o que exatamente está por trás deste macaco não é conhecido. Sabemos que os Warrens o haviam obtido antes da ação do primeiro filme. Quando um repórter quer tocar um macaco, ele é impedido de fazê-lo pelo Ed. Portanto, podemos assumir que se trata de um objeto particularmente perigoso. No filme Annabelle 3, é mostrado que o macaco de brinquedo deve ter vida própria. Pois ele pode, ao menos, se mover independentemente e também fazer sons. Por ser um objeto tão característico, ficaremos muito felizes se o macaco demoníaco desempenhassem um papel maior no universo invocação do mal no futuro. O boneco de sombra. Queremos ser honestos. Nada, absolutamente nada, é mais assustador do que bonecos. Não importa se eles são fofinhos e infantis, ou se parecem como se tivessem vindo diretamente do inferno. As feições faciais, sem movimento e os olhos frios causam seu próprio horror. O fantoche sombra do Museu Oculto Warren não é exceção. Para completar, esta boneca foi feita de ossos humanos e garras de animais. Além disto, basta tirar uma foto da boneca para ser assombrado por ela e morrer durante o sono de puro horror. É uma grande sorte que os Warrens tenham entrado em posse deste instrumento de terror e mantenham a boneca segura, longe das pessoas também. Bom, e com isso, a gente chega aqui no final desse nosso vídeo. Isso é tudo aí por nossa pesquisa sobre os modelos da vida real para o universo invocação do mal. Nunca teríamos esperado que quase tudo dos filmes tivesse realmente acontecido desta maneira. É claro que o horror foi exagerado e encenado para a realização cinematográfica, mas as histórias por trás deste horror são reais. E isto é o que causa o maior horror, pelo menos para nós. E você? Você já sente um arrepio na espinha e seu cabelo em pé pensando em possíveis espíritos, bruxas e demônios reais? Mas basta deixar um comentário, hein? Naturalmente também ficamos felizes em ouvir aí a sua opinião contrária, tá? Você é da opinião que tais ocorrências sobrenaturais são todas bobagens e podem ser explicadas com extrema facilidade? Então, vamos ouvir aqui os seus argumentos também. De qualquer forma, estamos muito curiosos e esperamos uma discussão animada. Claro, mas sempre amigável. Obrigado e até a próxima. Tchau!